Você conhece a Minecon? Não? Não, não é aquela minha conferência não, essa piada foi horrível. Nossa senhora, essa piada foi horrível, cara. Só quem entende um pouco inglês vai entender. Apesar que a Mojang é um pouco egoísta de criar uma conferência com o nome de Minecon, né? Tipo, minha conferência, parece que a conferência é só dela. Tá, deixa isso pra lá. Minecon é a conferência de Minecraft que a Mojang faz desde 2011, mas foi criada em 2010. E tem várias novidades bem legais. A principal delas é que toda vez, desde 2018 pra cá, a Mojang, ela mostra qual que vai ser a grande atualização, qual que vai ser a próxima grande atualização. E hoje, nesse vídeo, eu vou trazer uma retrospectiva desde quando a Minecon foi criada até a próxima que vai acontecer no dia 4 de outubro, tá bem pertinho, e que a gente vai provavelmente ficar sabendo qual que vai ser a próxima grande atualização de Minecraft a 1.17 ou a 1.18, a gente não sabe ainda. Mas antes de continuar, pra você que não me conhece, o meu nome é Gil, seja muito bem-vindo ao meu canal e eu faço vídeo de Minecraft Bedrock, tá? Pra você que não sabe o que é Minecraft Bedrock, é o de console, é o de celular e de Windows 10, beleza? Mas a Minecon, ela é pra todo mundo, tá? Não tem essa separação não, tá? Mas se você quiser se inscrever aqui no canal pra receber novidades e atualizações, survival e tutorial de Redstone de Minecraft Bedrock, você é mais que muito bem-vinda ou muito bem-vindo, tá? Então se inscreve aqui e vem fazer parte dessa comunidade com a gente. Então vamos rebobinar essa fita aqui um pouco, vamos voltar lá em 2010, quando o Notch, que ainda estava na Mojang, pra você que não sabe, né? O Notch é o criador do Minecraft, começou a criar ele em 2009, aí começou a fazer a fase interna de desenvolvimento, chamada como Endev, antes, aí depois teve a Alpha, e aí chegou na versão oficial que foi lançada em 2011. Só que em 2010, Minecraft já estava, assim, cultivando uma comunidade, e aí o próprio Notch, ele teve uma ideia, que tal a gente unir as pessoas que jogam Minecraft? Uma brilhante ideia. E aí ele publicou um evento não oficial, convidando alguns jogadores, assim, de Minecraft a se encontrar lá nos Estados Unidos, tá? E aí nasceu a Minecon, tá? Inclusive esse nome Minecon veio daí, ok? E o com não é de conferência, é de convenção, tá? Então é convenção de Minecraft. Depois, em 2010, eles também fizeram um outro encontro, só que aí era mais de desenvolvedores, e era mais pra falar sobre o jogo, assim, sabe? Tipo, o que ia ter no jogo, discutir evoluções, possíveis evoluções no jogo, já que naquela época, Minecraft é muito diferente do que a gente via hoje. Não tinha, tipo, 90% das coisas. Tinha um pouco de redstone, tinha um mundo, tinha mob que nem existia ainda, que não existe mais hoje, né? Que ficou naquela época lá. E aí, em 2011, a Mojang, ela viu, assim, uma possibilidade de criar nisso um evento realmente, de trazer várias pessoas, vários criadores de conteúdo que na época não estavam começando a surgir, pra jogar Minecraft, pra falar sobre Minecraft, vender produtos de Minecraft, e discutir sobre tudo que a comunidade tem, né? Então, em 2011, teve a primeira Minecon de Minecraft lá nos Estados Unidos. E aí, ó, vou até olhar na minha colinha aqui, que tiveram discurso dos membros da comunidade, incluindo o próprio Notch, que é o criador do conteúdo, concurso de construção, aulas de Minecraft com diferentes tópicos, concurso de fantasia, deve ter sido muito massa também, exposição e reunir essas pessoas, essas personalidades de Minecraft, tá? E foi aí que começou aquela questão, pra você que é mais velho no Minecraft, ou velha, já conheça, que é a capa do Minecraft, né? Quem ia às convenções, quem participava das convenções da Mojang, ganhava uma capa personalizada. Então, acabou que esse evento, ele permaneceu, tá? Em 2012, a Mojang fez o evento novamente, com outra capa. Nesse evento, ele foi maior, ele reuniu 4.500 pessoas, então o evento começou a escalar, e eu fico pensando assim, cara, imagina um evento desse aqui no Brasil, onde a gente pudesse reunir as maiores referências de Minecraft, Java, Bad Rock, tudo pra conversar, pra rachar os bicos, pra, sei lá, jogar um contra o outro, fazer uns campeonatos, ia ser muito da hora, fazer uns minigames, nossa, cara, ia ser muito doido, competição. Imagina se isso acontecesse? Bom, e nós temos chances que isso aconteça, tá? Porque, em 2012, a Mojang levou o Minecon pra fora dos Estados Unidos, a primeira vez, né? A primeira vez foi realizada em Las Vegas, a segunda vez foi realizada em Paris, ou seja, na Europa. Então, assim, a Mojang nunca fez evento aqui no Brasil, inclusive não tem o suporte em português até hoje, que é uma coisa que a gente pede, Mojang, pelo amor de Deus. Mas, temos chances, sim, de algum dia a Mojang fazer algum evento aqui. Já que ela fez em 2011, em Las Vegas, 2012, em Paris, aí, em 2013, ela voltou pros Estados Unidos, fez lá em Orlando. Inclusive, esse evento, tiveram muito mais pessoas, foram 7.500 pessoas, com aquela mesma vibe de atrações que eu falei antes, tá? A gente não teve nenhuma mudança no formato até então. Em 2014, a Mojang, ela não fez nenhuma conferência, porque ela queria fazer na Europa novamente. E ela fez em Londres, em 2015. Bem no começo, lá, em março de 2015, ela fez um outro evento, lá em Londres, pra poder reunir a comunidade novamente, tá? Pra você que não sabe, a grande maioria de criadores de conteúdo mesmo, de Minecraft, aqueles maiores do mundo, eles estão na Europa. Eles não estão nos Estados Unidos. Você tem vários criadores de conteúdo lá nos Estados Unidos também, mas é concentrado ali no Reino Unido, ok? Em 2016, seguiu a mesma lógica, só que voltou pra Califórnia, mas em 2017, nós tivemos uma grande mudança. Sabe aqueles eventos, tipo, E3, que tem lançamento de jogos? Então, a Mojang enxergou a possibilidade de usar a Minecon também pra falar sobre atualizações, né? Pra divulgar atualizações. E em 2017, foi a primeira vez que foi online, tá? E foi, o nome foi Minecon Earth, que quer dizer, tipo, Minecon Terra, assim, sabe? E aí, foi a primeira vez que a Mojang resolveu publicar, divulgar e mostrar a funcionalidade da próxima atualização, que no caso seria a atualização aquática, né? E aí, foi bem legal isso, porque desde então, a Mojang, ano após ano, usa a Minecon pra divulgar a atualização. E uma coisa que aconteceu em 2017, que foi bem bacana também, que, antes de pular pra 2018, que foi realmente muito marcante, foi que a Mojang criou os eventos de comunidade. Então, as comunidades de Minecraft, não necessariamente, tipo, a Mojang mesmo, mas comunidades que eram parceiras poderiam fazer eventos utilizando a marca da Mojang. E isso é muito legal, porque, imagina, imagina se a gente, sei lá, alguém aqui do Brasil vira parceiro da Mojang e faz evento da comunidade em São Paulo. Sei lá, onde é que vai ser esse negócio? Mas reunir todo mundo, cara, não vai ser a BGS, que tem um stand de Minecraft. Vai ser uma conferência só de Minecraft. Isso ia ser muito doido. Eu tenho a cabeça aqui explodindo de tanto de ideia pra poder fazer acontecer nesse negócio. Em 2018, a Mojang continuou com essa linha, só que, ao invés de falar da atualização aquática, né, ela falou daquela atualização onde implementou as vilas e os pillagers, né. E aí, em 2019, a Mojang, ela, em vez de chamar Minecon Earth, mudou pra Minecon Live, que é, inclusive, o que vai ter esse ano. E o mais legal é o seguinte, é que foi aí na Minecon Live é que ela implementou aquela questão de poder voltar. Só em 2019 que ela implementou isso, tá? Mas foi legal também, porque em 2019 a gente ficou sabendo que a atualização desse ano que a gente tá agora, que é 2020, ia ser a atualização do Nether. E aí mostrou várias coisas que iam ter e tal. Ou seja, imagina o evento que vai acontecer esse ano. A gente vai ficar sabendo, não sei se é 1.17, não sei se é 1.18, mas, enfim, a gente vai ficar sabendo qual que é o tema da próxima grande atualização. E aí você deve estar se pensando assim, tá bom, Dilma, e onde é que eu vejo esse negócio? A Mojang, ela tem um site, tá, que eu vou deixar aqui o link na descrição, caso você queira ver. Vai acontecer no dia 3 de outubro, ok? Se eu falei 4 aí, eu falei errado, desculpa. Às 14 horas, no horário de Brasília, tá? O link vai estar aqui na descrição, mas se você tá assim... Mas eu não sei inglês, Dil. Não tem problema, é aí que vem a grande novidade que eu trago aqui agora pra você. O Dil, junto com o KB, Celisa, Kennedy e outros convidados especiais vão estar aqui com vocês durante toda a live do evento. Vai ter a introdução, a gente vai começar um pouquinho antes ali pra falar do que pode vir nesse evento. E aí, durante o evento, a gente vai traduzir, vamos conversar, vamos brincar. E no final, a gente vai fazer um grande resumo de tudo o que aconteceu. E o mais importante, quando tiver a hora da votação, a gente vai poder se juntar, a comunidade brasileira vai ter mais voz dessa vez, porque ela vai poder ir lá e votar. Mesmo quem não sabe inglês vai saber as opções, vai poder votar no KB quer ver no Minecraft. E isso é muito legal, porque você pode colocar sua marca no jogo. E ano passado, nós tivemos aquela votação que até a montanha ganhou também, que ia vir outras coisas e tal. Então, a gente pode colocar nossa marca no jogo. E isso é bem bacana, bem bacana mesmo. E você vai poder participar disso conosco, tá? A live será dia 3, ela vai acontecer, ela vai começar por volta ali das 1, 1h30 da tarde, eu ainda estou fechando. E eu vou trazer vários convidados também, vai ser bem bacana, vai ser bem divertido. E eu conto com você que está aí, já coloca na sua agenda para você não perder, porque vai ser fantástico, vai ser fantástico mesmo. Eu estou bem animado. E é o seguinte, comenta aqui embaixo qual que você acha que vai ser a próxima grande atualização. Lembrando que nesses eventos, a Mojang fala a grande atualização. Pode ser que venha alguma outra coisa, tipo a atualização das abelhas mesmo, que foi uma atualizaçãozinha menor. Pode ser que venha uma parecida com essa no meio do caminho aí, que é 1.17, para vir a 1.18, Blaster, Ultra Blaster mesmo. Mas a gente vai ficar sabendo praticamente de tudo na próxima Minecon Live, Minecraft Live no caso, que vai acontecer dia 3 de outubro de 2020. Marca na sua agenda agora, live a partir das 1, 1 e meia. Acompanha aqui no canal, porque no canal eu vou programar a live para você poder colocar na sua agenda e ficar melhor. E não acabou ainda, tá? Em 2022, nós temos o Minecraft Festival, tá? Infelizmente, por causa do Covid, o Minecraft Festival, ele iria acontecer antes, mas por causa do Covid, a Mojang resolveu jogar ele para frente. Então, jogou lá para 2022, eu achei que foi, assim, super assertivo, porque ano que vem a gente não vai ter vacina, esse tipo de coisa, assim, tempo também para vacinar todo mundo, para ninguém sofrer alguma coisa, alguma crise, num evento, porque um festival realmente reúne muitas pessoas, é bem complicado, e está marcado aqui para o dia, não está marcado o dia ainda, mas vai ser na Flórida, lá em Orlando, em 2022. Provavelmente deve ser mais para o final do ano, igual foram os últimos eventos ali em setembro, outubro, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu estou muito animado, estou doido para fazer isso acontecer por mim, a Mindcon já era amanhã, aqui já estava em live fazendo, eu nem sei o que eu vou fazer até lá, de ansiedade, estou com a perna balançando aqui, estou falando sério, nossa senhora, muito ansioso, cara, muito ansioso, mas até lá eu vou estar pensando em como fazer um evento super massa aqui para vocês, as pessoas que eu vou convidar, já estão todo mundo aqui na lista, que já estou entrando em contato com todos eles, e aí, será que o seu youtuber favorito vai estar aqui? Tomara, hein? Muito obrigado por ter este desse vídeo, um grande abraço e fui! Até amanhã às 11 horas. Temos também Gabriel, Vitor, Matheus, Foca, Geleia, G-Gamer, G-Gamer, Will Z, G-Gamer, 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 G-Gamer,